E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática ADS e estamos com mais um vídeozinho PVP Maluco para o Desperto Malaco de Dark Souls 3 aqui nas arenas da DLC Ash Zafiari Andel e hoje vamos testar mais uma arma de chefão obtida a partir da alma de chefão é a segunda já que nós fazemos com a alma do rei sem nome o nome dela é Espada Curva da Tempestade talpada no máximo, o único problema dessa Espada Curva que eu vejo, eu já falo do problema logo de início é o dano final dela que não vai ficar tão alto assim ela é mais focada em destreza e o grande diferencial dela que a gente pode ver em relação às outras armas as outras Espadas Curvas, como a Sabre de Seguidor, como as Cimitarras a Espada Curva de Cartos é a Weapon Art a Weapon Art é o que irá dar o diferencial além do seu estilo totalmente bonito e simpático é a espada mais estilosa que existe no certame é a mais fantasiosa, digamos assim em termos de visual toma bicho nosso primeiro adversário está usando penas de curvo e está bravo está vindo aí como se nunca tivesse tido o amanhã vamos ver o que ele vai fazer contra a nossa pessoa e rapaz, ele me tacou uma piromancia é brincadeira consegui acertar o restinho de Weapon Art está faltando um pouco para os dois vamos ver o que vai acontecer nesse finalzinho consegui pegar no contrapé boa luta eu sabia que ele ia achar que eu subi no cano para dar um plunge para dar o plunge não subi no cano preferi dar uma voltada e uma arrastação de espada no chão é o risca faca, fizemos risca faca as espadas curvas elas tem esse grande essa grande vantagem que é o golpe de corridinha as espadas curvas as katanas também a katana é violenta nesse quesito de golpe correndo e esse correndo das espadas curvas é o diferencial é o diferencial que faz você ganhar ou perder como foi nessa primeira lutinha que nós presenciamos além de tudo eu estou com esse escudo aqui de vez em quando é bom usar um escudinho pelo menos para encurtar a distância dos adversários é o que eu venho percebendo bastante quando o cara quer lutar de longe você chega com o escudo levantado bem pertinho e vai só se esquivando ali como eu estou com o anel sangrinho de cartos eu tenho um grande uma grande janela para ficar me esquivando perto as caras ficam meio desesperados quando você faz isso aí que vem o erro eu tentei cumprimentar o maluco ele já está soltando está com a espada do julgamento eu acho essa espada aí e acertei o plungers vou tentar já que começamos bem eu vou tentar a weapon art vamos ver se dá certo começou com as suas magias e acertamos a weapon art para finalizar deu uma seguida nele eu estava com a mira alocada deu uma seguida que bom ele foi para trás eu achei que não seguia dessa forma mas deu tudo certo boa boa eu estava aqui treinando os movimentos dessa arma e eu eu peguei um adversário paladino nossa o couro que eu tomei eu não conseguia chegar perto dele era um paladino bem preparado era anti melee ataques a build do cara eu fiquei impressionado depois eu vou desenvolver aí uma técnica de pvp de paladinos com certeza em breve terá aqui no canal eu ainda não tentei o pvp com usando milagres de ataque e tal mas eu vou tentar o bom é que dá para colocar coisas de cura também no meio aí que eu me devia para a mãe que o velho perde a vergonha mas o que o cara fez comigo ali foi um espancamento pena que eu não estava gravando é o covron covron o terceiro adversário está usando a moonlight é a moonlight e essa é a lança de gárgula eu odeio lutar contra essa arma é muita violência vou ficar de perto aqui dele ficar de perto para ver o que ele faz acertei uma acertei duas ficando de perto a gente vai analisando qual é que é acertamos mais uma quase consegui um counters mudou de espada e mudou de novo ele tem três armas diferentes a lança de gárgula a dos príncipes gêmeos que faz com a fusão das duas espadas dos dois e a moonlight arma que não acaba mais ainda bem que eu tenho meu escudo aqui que isso começou a rolar na hora certa agora fui agora fui bem estou falando que essa corridinha é violenta ele também tem as corridinhas dele vamos correndo vamos correndo vamos saindo de perto já pensou se eu pego com uma biribinha dessa que equilíbrio que você tem bicha ae vitória da weapon art eu já estava quase tendo um infarto aqui acabou que a habilidade especial não salvou falei para vocês que pode ser um salvador na hora de maior dificuldade onde tudo estava indefinido que apelação que é a lança que ele estava usando my god do céu não é à toa que ele escolheu para para ir o tempo todo a lança do gárgula eu já estive de olho nessa lança e quando pega meu amigo a labarda também é apelona a labarda também é apelona aí no pvp eu vou testar essas armas depois que agora estou focado nas armas do chefões mas depois vem depois vem vamos para a última peleja eu queria que viesse o paladino que eu comentei parece que não é é mais um maguinho vamos dar no oi começou a luta ele já me acertou está querendo que eu vá para perto justamente para quê? para usar sua flamina dupla de freehead poderia ter ganho a peleja rapidamente e ganhamos e acertamos uma bomba incendiária ele não se ligou que eu estava atacando a bomba boa 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 luta olha aqui nossa espada curva boa estamos conseguindo estou reaprendendo a jogar com essa arma apesar de não estar dando tão elevado assim dá para levar dá para levar seguinte pessoal vou mostrar aqui como é que está a build 27 de força 40 de destreza 42 de fortitude 40 de vigor essa é a base principal para nós ela vai ficar desse jeito 200 dano físico natural 170 mais a escala de 27 de força e 40 de destreza bônus de atributo escala D em força B em destreza precisa de 14 de força 20 de destreza e vai ficar com o final de 370 escudo de caboleiro negro elmo de espinhas armadura de caboleiro da catedral manopla de espinhas e perneira de caboleiro prateado misturei para caramba anel da produção de aço mais 2 anel sangrante cartos anel de colorante mais 2 anel do favor mais 2 esse é o jeito que eu consegui me adaptar com essa arminha tá bom pessoal então espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueça de apoiar dê um joinha dê um favorito deixa um comentário bonito e se inscreve no canal se ainda não está inscrito abraço a todos até a próxima valeu e tchau